Verdade, e com certeza hoje eu tô implorando pro demo Abri meu jogo demo pra assustar toda tua família em casa Igualzinho os bonecos de crisantemo Aí, diferente do que pensa, do que rima, ou do que age, do que faz Ou do que tu vai tentar responder, o meu bloco é vencer Eu não paro, é tipo neck, tá, eu cheiro a folha e tô viciado até morrer Sensação que nós já tem desde novo Surfando no busão pra fazer um balão na pista É tipo avenida norte, nós subindo o morro Escutando o leozinho porque nós tá de atalavista Pouco regrengado, pois cada rima tem um clão novo, ninja vive boy Como o The Voice Kids, a rima quando o cara tem kids Ela que muda, mas quando é contra nós, mano, até quem faz desisto Mas pra mim você é muito fraco, na batalha de réplica tu tem vocabulário Ele fala do Deus, mas tu nunca é sagaz Na casa do Senhor não existe satanás, caralho Tá ficando um doido, na batalha de rima Pra mim você é muito doido Ele fala que isso era flor, pra mim não tem B.O. Pulsou o xaraflor, cinela, cai fogo, caralho Vai tomar no pulque, moleque desgraçado Deixa eu olhar a contagem Ainda tem fé pra cá, então vai, moleque Isso é hip hop, contra mim você não pode Tu só rima pro hip hop E também tu faz jacabob Me filha, eu passei um ralo É nóis, hip hop Hoje na batalha Eu não sei o que vai acontecer, porque eu não sou fidente Mas que eu mando rima, isso aqui é evidente Contra mim você é fraco e não tem uma patente Mas tudo bem é isso Eu não sei o que fala, mas rap é meu compromisso Você rima pro hip hop É difícil, mas quando eu cheio em casa É difícil, porque eu não sei o que é É isso E já tá aqui, é doido Eu ainda tenho direito pra caralho Vai tomar no pulque Até esporte me movei eu não Puta que pariu, como é complicado, caralho Sai daqui, eu vou botar currículo no Mix Mateus Eu não saio até aqui, tá? Aí você fala no que eu pra eu pular Cortando carne e igual troco vocês na batalha Você moroto mano com criança na roda Primeira vez que eu vejo a rata segurando outra rata Achando que eu brinco Meu mano, você é fraca pra caralho Quando eu comecei a rima desistia a câmera E tu ainda tava no ovo do teu pai Aí sinceramente acha engraçado Mudou a postura Que mina idiota Ela é a CR7 Ela acha que jogamento rima mal Você nunca ganhou uma copa Eu vou dizer que ele fez Chacabop pra ganhar grito Bonito, feia, fazendo um vacilo Eu tô fudendo a vop Prazer organizado Pra fuder a elite nobre Quem fecha tá ligado Aí Bota o alemão na seda Igual eu boto vocês na frente de todos E aí E aí E aí E aí